Quais são os pontos fortes do adversário, retirar esses espaços que o adversário gosta de ferir sempre o adversário e aproveitar também as debilidades e as fragilidades que o adversário tinha e explorá-las. Foi isso que aconteceu, acho que sobre o ponto de vista da organização defensiva. Fomos muito, muito consistentes, muito fortes, muito organizados, sempre capazes, dentro daquilo que são os desenhos que nós queremos para a forma da nossa equipa defender, perceber onde é que nós queremos conquistar a bola, para onde queremos encaminhar o adversário.